A reunião do comitê envolve organismos de segurança, como as polícias, militar e civil. Mas também conta com o suporte de diversos outros órgãos, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, traçando estratégias de combate aos crimes contra as mulheres. A iniciativa é para unir e acelerar o enfrentamento da violência. A vice-governadora afirma que algumas pautas são urgentes e que estão entre as prioridades da Secretaria das Mulheres. A redução do número de feminicídios é uma das metas. Existe uma tendência muito clara em todo o país, uma crescente de feminicídios. O feminicídio é um crime de ódio, ele acontece geralmente quando a mulher tem algum tipo de ligação com o agressor, ou então é um crime de ódio ao fato de ser mulher. Então, pela especificidade e pela necessidade de dar mais segurança às nossas mulheres, a gente vai continuar realizando essas reuniões do comitê de forma interinstitucional para fazer a articulação dessas políticas. Outra ação é o estímulo da contratação de mulheres que já foram vítimas para promover a independência financeira e a agilidade no atendimento das denúncias para a proteção das vítimas e das famílias. Na semana passada o presidente Lula sancionou algumas leis que facilitam e fazem também esse enfrentamento à violência. Uma delas é a desburocratização da concessão das medidas protetivas de urgência. Isso quer dizer o quê? Que a mulher, para ter a medida protetiva, que é aquela medida que afasta do agressor, ela não precisa mais ajuizar a ação, ela não precisa nem mesmo do boletim de ocorrência. Então, nós já realizamos aqui reunião com o secretário de Segurança, Samuel Elânio, também com o delegado-geral, doutor Márcio, para poder fazer essa articulação e as nossas autoridades policiais estarem prontas para fazerem a concessão dessas medidas. O depoimento da mulher é que vai ser o mais importante. Um outro ponto também importante, uma lei em que inclusive o nosso estado foi o primeiro estado a implementar, nós fizemos ontem um evento em Sobral, foi a destinação de 10% das vagas do IDT para mulheres em situação de violência doméstica. E então, nós fizemos um evento em situação de violência doméstica.